Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Pra quem me pergunta sobre pilhas recarregáveis aí, esse modelo da Elgin é muito legal e esse pack vem com duas pilhas. Um dos pontos que eu gosto é o preço, inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil pra ela e eu tô deixando o link de referência dela aqui na descrição, né? Pra quem quiser é só acessar pra poder conferir. Eu gosto bastante porque ela tem 2.700 mAh e ela consegue aguentar e até 1.000 recargas, pessoal. E essa é uma quantidade muito boa. Algumas pessoas podem achar que, cara, 1.000 recargas é pouco, mas não é, galera, é muito tempo mesmo. E assim, compensa bem mais do que você ficar comprando o packzinho de pilha separado ao longo do tempo, sabe? Ainda mais se você vai utilizar. Então você pode até compartilhar essas pilhas com outros produtos. Você não precisa deixar só um produto e utilizar nenhum produto só porque você tem uma pilha que ela é fraca, e às vezes você tem que descartar ela porque não funciona. Você recarrega e troca ela de produto, bota ela em outro lugar. Então é muito melhor utilizar a pilha recarregável. Eu gosto bastante. A Elginha é uma especialista em pilhas. Esse é o modelo AA, que é o padrão aí utilizado na maior parte dos produtos eletrônicos aí que precisam de energia. E é uma pilha muito legal, pessoal. Por isso que eu trouxe aqui no canal pra poder compartilhar com vocês esse vídeo super rápido aí. O link de referência tá na descrição. Quem quiser é só acessar pra dar uma conferida. Quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, me deixa aqui nos comentários, tá bom? E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu trago muitos itens legais, coisas que eu acho bacana pra vocês aqui no canal. Então se inscrevam e compartilhem também esse vídeo nas redes sociais de vocês aí, no WhatsApp. Sabe, manda pra galera. E essa é uma pilha muito legal. Tem um preço bem acessível de fato. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.